Alguém que seja o oceano Em que eu possa mergulhar Não diga nada, não faça nada Não pense em nada Por enquanto só me espere Até te encontrar Te encontrar Alguém que não faça sentido E eu possa entender Alguém que ouça o que eu digo E saiba responder Fique sentada Fique parada Fique calada Alguém que nunca me abandone Alguém que viva o presente Alguém que saiba ver além Alguém que nunca me abandone E não me faça de refém Não diga nada Não diga nada Não faça nada Não pense em nada Por enquanto só me espere Até te encontrar Não diga nada Não diga nada Até te encontrar Até te encontrar Até te encontrar Alguém que nunca me abandone Alguém que nunca me abandone